Paula Siqueira, por meio dos termos do artigo 62 da Constituição do Estado. Sob a presidência do excelentíssimo senhor terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Betinho Pinto Coelho, convidamos para compor a mesa de honra. Excelentíssimo senhor deputado federal Patrus Ananias. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo Andrade. Excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Joel Maria dos Santos, representando a Arquidiocese. Senhoras e senhores, convidamos todos para, de pé, receber neste plenário a excelentíssima senhora deputada Ana Paula Siqueira, autora do requerimento que solicitou a concessão do título, que conduzirá até a mesa de honra Dom Vicente de Paula Ferreira. Aplausos. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, que será executado pelos músicos Alvimar Liberato e Marcelo Pereira. Aplausos. 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 Registramos e agradecemos as seguintes presenças. Deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Dr. Jean Freire, líder da minoria, deputada Lohana, deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta. Agradecemos também Andresa Rodrigues, presidente da Ava Brum. Agradecemos aos demais convidados que acompanham essa solenidade presencialmente pela TV Assembleia e também pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo em homenagem a Dom Vicente de Paula Ferreira. Dom Vicente representa para mim um pai que está sempre presente, na alegria e na dor. O mundo precisa de muitas pessoas comprometidas com a humanidade, assim como ele fez e faz a diferença em nossa vida. Como dizia a minha amada Leide, vale a pena ser bom. Salve Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Então, conhecer e conviver com o Dom Vicente, para mim, foi uma das maiores forças que eu tive. Sempre que a gente encontra, o Dom Vicente está lá, com um sorriso pequeno, mas aquele aconchego, aquele abraço. E como a frase que ele criou mesmo nos diz, ninguém solta a mão de ninguém. E a gente sente realmente que o Dom Vicente nos dá a mão o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente caminha de mãos dadas com ele. E o Dom Vicente entrou nas nossas vidas no momento mais difícil, o momento do crime, que aconteceu o crime em Brumadinho. E ele nunca, em momento algum, ele minimizou. Ele falou que aquilo era um acidente, que aquilo era uma fatalidade. Não, ele sempre assumiu a posição de que aquilo foi um crime. E isso foi muito importante para nós, né? E é isso, né? Dom Vicente, um grande abraço para o Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida e guiando os seus caminhos. Dom Vicente, que alegria fazer parte desse momento. Momento de celebrar a grandeza da sua presença na vida de tantas pessoas. Momento de agradecer a Deus, a graça por ter vivido no mesmo momento que uma pessoa que profetiza a esperança. Mas também profetiza a luta e principalmente a luta por justiça. Esse é o Senhor que se permitiu a conversão. A conversão na caminhada junto àqueles e àquelas que tanto necessitavam E permanece necessitando do seu abraço, do seu acolhimento. É o Senhor que os ofereceu, não só os seus braços, mas também a sua voz. Agradeço pela oportunidade de ter caminhado e aprendido tanto com o Senhor. Agradeço em nome da Cártas a confiança. Viva, viva o Dom Vicente! 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 pela honra que eles estão te dando desse título e nossa gratidão ao povo mineiro gente boa hoje mineiro, nossa gratidão a eles por ter reconhecido seu trabalho, parabéns parabéns muito obrigado ao povo mineiro com a palavra para seu pronunciamento a deputada Ana Paula Siqueira autora do requerimento que solicitou a concessão do título ao nosso homenageado boa noite a todas, a todos que alegria ter todos vocês aqui conosco presencialmente todos e todas que nos acompanham através dos diversos canais da TV Assembleia, dos nossos mandatos hoje é um dia de festa Minas Gerais está um coração cheio de alegria e eu quero começar saudando nosso querido presidente hoje aqui da nossa sessão deputado Betinho Pinto Coelho terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais representando aqui o presidente da Assembleia deputado Tadeu Martins Leite cumprimentar também o excelentíssimo reverentíssimo senhor bispo da arquidiocese de livramento de Nossa Senhora na Bahia Dom Vicente de Paula Ferreira excelentíssimo senhor deputado federal Patrus Ananias muito obrigado pela presença Patrus nós que compomos conjuntamente a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte é muito bom tê-lo aqui conosco cumprimentar também excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais conselheiro Durval Ângelo Andrade muito obrigada Durval Ângelo pela sua presença aqui também motivo de muita alegria você que está sempre conosco em diversas caminhadas organizando o grande encontro do ano que vem do fé e política o que muito nos anima e fortalece na política seja muito bem-vindo cumprimentar também o excelentíssimo reverentíssimo senhor bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte Dom Joel Maria dos Santos representando aqui a Arquidiocese de Belo Horizonte todas as minhas colegas deputadas colegas deputadas aqui presentes eu estou muito feliz gente emocionada normalmente não sou tão protocolar assim mas dia de festa a gente acaba extrapolando um pouquinho e fugindo até os meus protocolos trouxe um tanto de coisa notada Dom Vicente para sua homenagem teólogo psicanalista poeta compositor escritor Dom Vicente de Paulo Ferreira nasceu em Alegre no Espírito Santo em 27 de outubro de 1970 foi ordenado presbítero em 16 de novembro de 1996 na congregação redentorista em 2017 foi nomeado pelo Papa Francisco bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte é presidente da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB à frente do Vicariado Episcopal para a ação missionária Dom Vicente se entregou de corpo e alma e exemplificou diariamente o seu lema Episcopal a caridade jamais acabará ele cumpre a missão da congregação e de seu carisma que é de levar a pregação do evangelho aos pobres principalmente em regiões populares abandonadas Capixaba ele dedicou 37 anos ao povo mineiro em especial aos que mais precisavam e a expressão verdadeira de uma igreja em saída como nos orienta o Papa Francisco a minha história se encontra com a sua Dom Vicente em vários momentos eu também tenho um Vicente em casa na fotinha eu estava carregando ele é o Manuel Vicente meu filho que chegou Vilma no mundo já mudando a história já transformando a nossa sociedade e mudando a política porque foi com a chegada de Manuel Vicente que nós conseguimos alterar a constituição do Estado de Minas Gerais e garantir às parlamentares mineiras o direito à licença maternidade no ano de 2019 a minha história também se cruza com a do Senhor Dom Vicente porque o meu primeiro filho João nasceu no dia 27 de outubro de 2015 e tem mais Dom Vicente tem um olhar atento cuidadoso às pessoas que moram nas regiões de vilas e favelas inclusive parte do trabalho arquidiocesano dele foi dedicado às vilas e favelas e é de lá que eu venho também sou nascida e criada na periferia de Belo Horizonte no bairro Veracruz na região leste de Belo Horizonte conheço bem a realidade da vida as dificuldades de quem mora nas regiões das periferias da nossa grande capital do interior de Minas Gerais e dedico também o nosso trabalho parlamentar em favor da população menos favorecida e que está nesses territórios temos também uma outra convergência Dom Vicente tem uma preocupação com a formação e com a garantia de oportunidades para a juventude esteve integralmente ao lado dos jovens e foi nesse momento nesse encontro com a juventude que eu me encontrei verdadeiramente com Dom Vicente e me lembro Dom Vicente como se fosse hoje daquele 15 de agosto de 2018 na jornada da peregrinação da juventude no santuário da Serra da Piedade que o Endel também se recorda bem não é o Endel naquele momento gente naquele 15 de dezembro a Arquidiocese fazia o maior encontro da juventude de Minas Gerais reunindo mais de 12 mil jovens na Serra da Piedade uma marca histórica e Dom Vicente conseguiu numa homilia de mais de 15 minutos prender a atenção desses 2 mil jovens falando da vida de Jesus e de política aquilo mexeu comigo falei esse homem é diferente e fui atrás dele gente no meio da multidão procurar Dom Vicente que rezou para mim naquele momento rezou para uma menina que sonhava em ser deputada e fazer diferença na política e agora Dom Vicente aquela menina que te entregou o santinho e pediu o voto hoje te entrega uma das maiores honrarias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que é o título de cidadão menino é muito bom quando a história da gente caminha junto no dia 25 de janeiro de 2019 vivenciamos o maior crime socioambiental da história da humanidade o rompimento da barragem mina do córrego do feijão da Vale em Brumadinho que vitimou 270 pessoas e causou impactos incalculáveis nós ainda não éramos deputada Beatriz não tínhamos tomado posse tínhamos sido eleita mas estávamos lá naquele dia 25 de janeiro e vimos com os nossos olhos aquele horror cometido pelo crime da Vale em meio àquele caos gente a chegada de Dom Vicente em Brumadinho foi decisiva na vida das famílias devastadas pela lama Dom Vicente não se calou defendeu incansavelmente a ecologia integral como ensinou o Papa Francisco na encíclica Laudato Si ensinando que as crises ambientais e sociais não estão dissociadas Brumadinho veio em seguida da encíclica como o maior exemplo disso uma perspectiva que busca mudar a forma como nos relacionamos com a nossa casa comum destacando a urgência da busca por um desenvolvimento sustentável com o equilíbrio entre atividade econômica o bem-estar social condições de vida digna e preservação da natureza e eu vi Dom Vicente nas suas lágrimas a sua humanidade a compaixão com a dor de tantas famílias fez o resgate de almas e corações liderando diferentes frentes de atuação para garantir o amparo material e espiritual garantindo assim a dignidade daquelas famílias e de todo o povo de Minas Gerais liberdade ainda que tardia é o lema da inconfidência mineira que estampa a bandeira de Minas Gerais acima de tudo é pela libertação do povo mineiro da exploração da mineração predatória e de tantas outras formas de opressão que Dom Vicente luta que nós lutamos por representar tão bem os valores que guiam a história de resistência de Minas Gerais em defesa da democracia é que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais concede o título de cidadão honorário de Minas Gerais a Dom Vicente de Paula Ferreira eu tenho a convicção Dom Vicente que carrega no peito uma das marcas musicais mais relevantes para nós mineiros que representa o nosso povo ó Minas Gerais quem te conhece não esquece jamais e agora com o título de cidadão honorário de Minas Gerais Dom Vicente se torna para sempre eternamente a voz do povo mineiro seja bem-vindo Dom Vicente mais uma vez a Minas Gerais agora como cidadão mineiro e aí Dom Vicente ser mineiro é poder quebrar o protocolo não é presidente um pouquinho só ser mineiro é ter coragem de carregar as nossas lutas de compreender a nossa diversidade as nossas dificuldades e não se calar diante dos desafios hoje nesse dia de festa gente são inúmeros os movimentos sociais as paróquias as comunidades os padres as instituições que gostariam de estar aqui conosco e não puderam pelas tarefas que tem o senhor sabe como é a vida pastoral como são as vidas nas paróquias e muitos padres Dom Joel não puderam vir porque estão celebrando nesse momento eu recebi vários e-mails e mensagens não vou poder ler todas aqui em função do nosso horário mas eu trouxe uma que eu gostaria que pudesse representar a voz de todas e todas que manifestaram conosco abre aspas em tempos desafiadores onde a razão o bom senso e a verdade parecem sucubir diante de fortes ataques à razoabilidade a criação de narrativas que ludibriam a realidade Dom Vicente se destaca como um ser humano um cristão e um líder religioso comprometido com a profecia nos tempos atuais a ele cabe certamente o que já disse o saudoso Dom Helder Câmara quando dou comida aos pobres me chamam de santo quando pergunto porque eles são pobres me chamam de comunista nosso coração mineiro se alega por acolhê-lo como cidadão da nossa terra ele de fato sabe que a vida é cheia de minas empatia amizade amor justiça solidariedade e verdade por isso o coração precisa sempre mais se alargar no horizonte das gerais da vida sua vida no meio de nós configura o lema da nossa bandeira libertas liberdade como é que é gente liberdades liberdade antes que tardia parabéns Dom Vicente parabéns nosso irmão Minas das Gerais padre Nogueira vigário psicopal da região e psicopal nossa senhora da boa viagem em nome de todos e todas que aqui não puderam estar viva Dom Vicente senhoras e senhores o terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputado Betinho Pinto Coelho representando o presidente da Assembleia deputado Tadeu Martins Leite e a deputada Ana Paula Siqueira farão agora a entrega do título de cidadão honorário do estado de Minas Gerais a Dom Vicente de Paula Ferreira solicitamos que se posicione no local indicado pelo nosso cerimonial A placa contém os seguintes dizeres Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nos termos do artigo 62 da Constituição do Estado atendendo a requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira concede a Dom Vicente de Paula Ferreira o título de cidadão honorário do Estado pelos relevantes serviços prestados a Minas Gerais Belo Horizonte 19 de outubro de 2023 deputado Tadeu Martins Leite presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais de Minas Gerais de Minas Gerais de Minas Gerais o que é um a Minas Gerais A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, ouviremos agora o homenageado dessa noite, Dom Vicente de Paula Ferreira. Sempre que eu começo algum momento em Minas Gerais, de maior importância religiosa ou política, ou os dois, como aqui, eu começo assim com essa... É um desabafo, é um lamento, mas é também a certeza de que a poesia, a arte, nos ajudam a suportar os momentos mais dramáticos e traumáticos da nossa vida. Foi um mês depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que, olhando as brumas, era fevereiro, me veio um sentimento poético que eu consegui transformar em música. Iniciaria, então, a deputada Ana Paula, com esse sentimento compartilhado com vocês. Eu peço que faz uma fezinha aí, porque a emoção está embargando a minha voz, o meu corpo, mas eu acho que essa canção ajuda a gente a mergulhar no mundo mais profundo da nossa humanidade. E aí Música Brisa, mansa, ternura Vale bom de viver Vem só Feliz vem Lumear Minas que banham Mar E água doce Prazer Brumadinho Brumadinho Se foi embora Seu povo chora Dor que dói Demais Cada olhar Lágrima Nuvem Que pesa Mas a gente Reza Implorando Paz Deus Pai Deus Pai Que tudo Tão lindo Fez Porque a Insensatez Destrói a vida Sagrada Vale Valei Senhor De tudo Que existe Se o vale Da morte Insiste Vale Não vale Nada Brumadinho Brumadinho Se foi Embora Seu povo Chora Dor que dói Demais Cada olhar Seu povo Chora Dor que dói Demais Cada olhar É lágrima Nuvem Que pesa Mas a gente Reza Reza Duzentas e setenta e duas Joias Presentes Duzentas e setenta e duas joias Presentes Duzentas e setenta e duas joias Presentes Até quando? Sempre Hasta quando? Sempre Até quando? Minas Muito obrigado Minas Deputada Ana Paula E queridos Estão compondo Autoridades que compõem essa mesa É Pra mim é uma Minas é um mundo Porque Com Quinze anos Eu fiz uma das travessias Mais importantes Da minha vida Quando eu vim Da roça Do sul do Espírito Santo Deputado Betinho Da Serra Do Caparaó Moleque da roça Imaginem Minha comunidade Tinha duzentas pessoas Eu fui pra uma cidade Viz de fora Fazer o percurso De formação Congregação Redentorista E Essa história Durou trinta e sete Anos em Minas Aqui Patruz Aprendi a filosofia A arte de pensar A teologia A poesia Do clube da esquina As nossas tradições Religiosas e culturais São Joel Senhor Como mineiro De Belo Horizonte Quanto a riqueza Nós temos Aqui nesse lugar Eu aprendi Também Eu acho que Principalmente Deputado Tadeu Que é lá do norte Ele estava aqui Lá do norte Aprendi Essa mistura De idiomas São muitas Minas E também Essa coisa De ser Um eterno Aprendiz Caçador De mim Isso é mineiro Talvez eu já tinha Na minha infância Mas essa coisa Foi instigada Pelo sentido mineiro Das músicas Canções Essa coisa Maravilhosa Do sertão Grande Das poesias De Adélio Olha Eu aqui em Minas Entrei num mundo Mais diverso E plural Eu considero Que me fez O homem A pessoa Que eu sou hoje Construí Deputada Vai me Controlar Meu tempo Construí aqui Uma coisa Que eu acho Que é mais preciosa Da vida Que eu considero Da minha vida Um mundo No coração Antes de ser Externo Uma posição Na vida E isso Desfraudou Mais Fortemente Acho que com todo Itinerário Redentorista Esse trabalho Mas desfraudou Mais Assim Uma bandeira Que apareceu Mais A partir do momento Que o Papa Francisco Me nomeou Me escolheu Como bispo Auxiliar da Arquidosséia De Belo Horizonte Que Dom Valmoro A ser bispo Me enviou Para O vale Para o Peba Dizendo Você É de uma Congregação Missionária E eu quero Que você vá Então Fazer o seu trabalho Numa região Missionária Então Tudo isso Pela Pelo mistério Da vida Culminou Num dia Que nunca é ontem Na história De Dom Vicente Ferreira 25 de janeiro De 2019 É sempre hoje Que Brumadinho Nunca é passado Brumadinho É sempre presente Porque desde o início Do que aconteceu ali Desse crime Eu disse Não é Um problema local É a consequência De um modelo Global E eu Cresci Não abro mão Dessa minha Perspectiva De que esse modelo Capitalista Neoliberal Ele vai ter fim Ele vai acabar E não vai demorar muito Porque Hoje Eu vim aqui a essa tribuna Num outro De uma audiência E disse para o deputado O senhor foi mais religioso Eu fui mais político Do que o senhor Porque esse modelo Ele está hoje Servindo apenas 1% Da sociedade Global Não é possível Não é possível Que os outros 99% Dos moradores Desse planeta Terra Não terão A força suficiente Para derrubar Esse modelo Que só pensa no lucro E não protege a vida Nem a vida Dos pobres E nem a vida Do planeta Essa É a minha voz Não abro mão dela Foi aqui Que ela nasceu Mais precisamente Na lama Mas também Não pense que Brumadinho Para mim É só a lama O desastre A tragédia O crime Mas é o afeto também Eu conheço O coração E amo O coração De muitas pessoas Feridas por esse sistema E mais Não faço Nenhum discurso Sem consultar Alguém Que de fato Vive o drama De ser Um atingido Por esse sistema Capitalista E aqui No nosso caso Pela mineração Que representa Muito bem Esse sistema A minha palavra Eu sei então Que não está sozinha Ela é coberta Por rede De pessoas Como vocês Todos que estão aqui Que acreditam No mundo novo Eu escrevi E publiquei Recentemente Um livro Que chama Crepúsculo E eu coloquei No meio Desse livro Uma metáfora As chagas De Jesus Elas são Os nossos lugares Teológicos De hoje Ou a gente Faz como Tomé De tocar De fato As feridas Sociais E ambientais Ou nós Não teremos Páscoa É o que eu acredito E agora Chego ao final Da minha fala Dizendo o seguinte Gratidão Minas Gerais Mas agora Eu estou em livramento Eu estou na Bahia Eu estou no Nordeste E eu E falo que eu sou profeta Não sei se isso confere Mas antes de saber Que eu ia para Para a Bahia Para o Nordeste Eu fiz um Twitter Aquela passagem Extraordinária Que nós tivemos No ano passado Para esse ano Aquela virada Espírito político Nesse país De democracia Nesse país Eu tuitei Sem saber de nada Sem saber de nada Obrigado Nordeste Que mais uma vez Você deu um presente Para o nosso Brasil Vocês se lembram disso Ainda ou já esqueceram E eu digo Lá sempre Nordeste Tá Acho que vocês vão Lembrar de alguma Coisa recente Não entra nessa De que Nordeste É apenas lugar De pessoas Que recebem Auxílio Não Nordeste É lugar De gente Trabalhadora Eu estou aprendendo Demais lá Em livramento E alguém me perguntou Assim Tá feliz em livramento Eu disse Quem é Que nunca precisou Na vida De um livramento Portanto Eu estou feliz Que eu já ganhei O meu Mais uma vez Dom Joel Obrigado Pela sua presença Durval Sua amiga De longa data Obrigado Patrus Vinhamos De livramento Aqui Mil e Cem quilômetros Vinhamos de carro Estou aqui Com o padre De lá Tem uma turminha Nossa lá Do instante De teologia Passamos Pela sua terra Ele me perguntou É daqui Que é o patruz Exatamente Daqui Deputado Betinho Obrigado Pela coordenação Desse trabalho Dessa noite Deputado Tadeu A todos Que vieram A gente Ainda vai ter Mais alguma Coisinha E Deputado Ana Paula Eu não Preciso De dizer Mais nada Mas queria Registrar Um Momento Porque quando a gente É bispo A gente fica cheio De protocolo Cuidado Você vai tirar foto Ali Com quem Ainda mais quando é Nesse meio político Olha Essa coisa toda Tem que levar Para o seu jeito Chegou essa menina Na Serra da Piedade Um mar de jovens Lá pedindo uma benção Porque ela era candidata Deputada Estadual E eu assim Muito despretensiosamente Tinha um outro jovem Do lado dela Eu falei assim Ah vamos abençoar Isso não vai dar muita coisa Mas vamos rezar Vamos abençoar Olha Ana Paula Você Além do título Cidadão Mineiro Que você E juntamente Com a Assembleia Legislativa Do Estado de Minas Gerais Concederam Você também Desde aquele momento Me fez acreditar Mais na força Da oração Viu Foi ali que nasceu A nossa amizade E quando depois Alguém Acompanhando o resultado Daquelas eleições Há quase oito anos Segundo mandato Seu já Alguém disse Olha Ana Paula Foi eleita Deputada estadual Eu fiquei feliz Ela sempre Eu sempre lembro Com ela E com as nossas Bençãos Eu espero Que não façam filo Aqui no final Para pedir benção Depois que hoje Um beijo No coração De vocês Muito obrigado Por tudo Minas Gerais Obrigado 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 Com a palavra O terceiro vice-presidente Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Deputado Betinho Pinto Coelho Representando O presidente Da Assembleia Deputado Tadeu Martins Leite Boa noite Boa noite a todos Excelentíssimo E reverendíssimo Senhor Bispo Da Diocese De Livramento Nossa Senhora Bahia Dom Vicente De Paula Ferreira Agora Cidadão Honorário De Minas Gerais Excelentíssimo Senhor Senhora 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 Deputada Ana Paula Auxiliar Auxiliar Da Arquidiocese De Belo Horizonte Dom Joel Maria dos Santos Representando Representando A Arquidiocese Minhas colegas Deputadas Beatriz Serqueira Bela Gonçalves Lohana Meus colegas Deputados E líderes Ulisses Gomes Meu amigo Doutor Doutor Jean Freire É com muita Admiração Que em nome Da Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Celebramos Essa cerimônia Para conferir A Dom Vicente De Paula Ferreira O título De Cidadão Honorário De Minas Gerais São de fato Relevantes Os serviços Prestados Por Dom Vicente Ao nosso Estado Com destaque Para o trabalho Que desde Fevereiro De 2019 Desempenhou A frente Da região Episcopal Nossa Senhora Do Rosário Que abrange Os municípios De Moeda Bonfim Belo Vale Rio Manso Crucilândia Mário Campos Piedade dos Gerais E Brumadinho Sua atuação Se caracteriza Pela interação Constante E direta Com a comunidade E pela valorização Da vida Em suas várias Dimensões Em uma abordagem Que se tornou Conhecida Como Ecologia Integral Apesar De seu convívio Constante Com famílias Que têm enfrentado Cenários Muito sofridos Dom Vicente Tem uma rara Capacidade De ajudar Cada pessoa A transformar A dor Em alento Para abraçar A vida Em sua plenitude Em sua habilidade Notável É certamente Fruto De talento Inato E vocação Sacerdotal Mas também Resulta De seu cultivo Dom Vicente Continuará ligado Continuará ligado A Minas Gerais Onde quer Pedro Guedes Em seguida Assistiremos A apresentação Conjunta Da guarda De Moçambique De Nossa Senhora Do Rosário E da guarda De Congado De São Benedito Das comunidades Quilombolas De Marinhos E Saper A presidência Manifesta A presidência A todos os agradecimentos Pela honrosa presença E cumprido O objetivo Da convocação Encerra a reunião E convoca As deputadas E os deputados Para a reunião ordinária De terça-feira Dia 24 Às 14 horas Com a ordem do dia A ser publicada Levanta-se A reunião Levanta-se 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 Levanta-se